Os policiais encontram o endereço e invadem a casa de um dos executores do crime. Quem mora ali é um amigo da vítima. Polícia! 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 Levanta a mão todo mundo, vai saindo, cai a mão pra cima! É polícia! O tal amigo, Ronaldo, de 40 anos, é quem aparece de boné amarelo nessas imagens. Ele chama o amigo na porta de casa. Está ali como uma isca. A vítima abre o portão. E isso facilita os disparos. Enquanto a vítima é baleada, o amigo sai como se nada tivesse acontecido. O atirador foge. E ele entra no carro pra voltar pra casa. Na tela tudo começou com uma discussão. Era fim de noite aqui no bairro Nova Veneza, em Sumaré, no interior de São Paulo. Depois de uma festa, uma briga banal. A vítima discutiu com os homens que aparecem na gravação. Quatro dias depois, eles voltam à casa da vítima. Usam o amigo dessa vítima pra que ele chamasse o homem pra abrir a porta. E nesse momento, os disparos acontecem. Foram nove tiros. Mota mostra pra você no detalhe que alguns disparos marcaram a porta e até uma parede lá atrás. Quatro acertaram o homem, na parte das nádegas e também das pernas. A vítima tentou correr e foi por isso que ele conseguiu sobreviver. A identidade da vítima vai ser preservada. Mas todos sabem por aqui que o homem que levou os tiros se recuperou, mas não quis voltar pra casa. Ele tá machucado no hospital e com medo de voltar pra casa. Não quer mais voltar pra casa. Esse aí mesmo, vai pra outro lugar. Assim que conseguiu as imagens, a Dig de Americana descobriu que três participaram do crime. Havia também um terceiro no final desta viela que esperava o atirador de moto. A moto foi apreendida e o bandido que deu a fuga também foi preso. Polícia! Polícia! Polícia, levanta a mão! Na casa de Renato, de 29 anos, os investigadores de Americana ainda descobriram que ele tinha muita droga guardada. Como se chama? Como? Não, eu sei mesmo. No cumprimento da prisão dele, na busca na casa dele, foram encontradas uma grande quantidade de drogas que ensejou, além do cumprimento da prisão temporária dele, um alto prisão em flagrante contra ele por tráfico de drogas. Dos três envolvidos, a polícia está em busca do atirador, que está foragido. Ele foi identificado como Jefferson, seria o pivô do plano para a vingança. Os dois presos chegaram a dizer na delegacia que Jefferson armou tudo porque teria ficado com vergonha de ter apanhado na frente da filha de dois anos durante a discussão. Foi um motivo banal, uma briga, uma discussão de bar. O autor direto dos disparos continuou foragido, mas a gente já está com prisão temporária dele decretada. Então, vamos lá.